Hoje eu vou reagir no novo teaser de Shazam! Então se você ficou interessado, já deixa o seu like, assista esse vídeo inteiro pra me ajudar em divulgação e já me responda aí embaixo o que você achou desse teaser e se você acha que esse filme vai ser bom ou não. Gostam de vídeos sobre filmes? Então se inscreve no canal, ative o seu sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu garanto pra você que você vai gostar muito. Agora bora ver esse teaser que eu tô abençoado e eu acho que vai ser bem legal. Big Bad Sound Minhas poderes se tornarem seus. Ah, virou no ar. Oh, legal hein! Oh, tá bem legal! Nossa, me surpreendei bastante, olha! Ah, que legal! Eu não entendi se isso é um teaser do novo trem que vai sair, mas eu gostei bastante. Esse novo teaser me animou bem mais. Vai ter bastante cena de ação, me lembrou muito das cenas do Homem de Aço. Só que aqui vai ser um Homem de Aço mais alegre, mais comédia. E ele pulando, o raio acertando ele, ele virando Shazam, muito legal. E parece que vai ser um filme mais contido, mais pessoal. Tem uma cena de ação ali que parece que vai ser um par de diversões. E a dinâmica do Shazam com o amigo dele é bem legal, né? Me parece ser uma versão menor e mais comédia do Homem de Aço. Gostei bastante, tô bem animado pra ver. Agora fica os maiores comentários do último vídeo. Música